Na imagem projetada na parede, a história de cinco mulheres, todas elas moradoras e fundadoras do bairro Engenharia, na região de Itararé, em Vitória. E na plateia, atenta assistindo, estava a Julie. Ela é bisneta da Dona Irene, uma das estrelas do filme, que hoje brilha no céu. O principal que ela deixou foi de amar o próximo, de amar o outro, como a gente ama nós mesmos. E o amor foi o alicerce mesmo que ela deixou para toda a sua família. O documentário Donas está em cartaz no Centro de Referência das Juventudes Território do Bem, dentro da programação do projeto Cine Bem Bolado, que acontece todos os meses aqui. O filme rodado em 2018 tem a direção de Jaime Gomes, que é morador do território. A nossa cultura é muito rica, mas ela não é registrada. Muitas vezes não foi registrada nos anos anteriores, desde a época da escravidão. Então a gente decidiu deixar isso registrado para que no futuro todo mundo conheça essa história e não deixe essa cultura morrer. Donas é apenas um dos cinco filmes que serão exibidos durante todo o mês de janeiro no CRJ Território do Bem, em Itararé, dentro da programação Cine Bem Bolado. O objetivo desta edição é valorizar a história da região e mostrar as suas potencialidades. Hoje o documentário Donas vai trazer muito disso, essa questão de pertencimento, para que essa juventude consiga entender que antes deles chegarem, tinham outras pessoas que protagonizaram essas lutas. E principalmente pela luta feminista, que são idosas, são mulheres, e a força da mulher para que hoje a gente conseguisse esse conjunto de bairros tão forte e tão bem representado. Obrigado. Obrigado.